Salve, amigos! Mais um dia aqui, caçando! E olha só, já temos o Ronaldinho Gaúcho, excelente, né? E temos o Garrincha, cara. Pô, velho, Ronaldinho é o Ronaldinho, né? Tem o Garrincha também. E agora, quem você escolheria? Ronaldinho, às vezes, aparece aí com o Tote, e esse Garrincha é especial da Copa do Mundo. Deixa eu ver. Ele é 5 de fintas, 4 de perna ruim, o Ronaldinho Gaúcho é 5, 4 de perna ruim também. Dedicação alta, alta. Hum, mas o Garrincha é média. Tá, Ronaldinho Gaúcho me ganhou. Vamos pro ataque. E, rapaziada, já deixa o like, se inscreva no canal. E, ó, amanhã, esse Mbappé aqui mandou avisar, tá? Amanhã temos draft caçando novas cartinhas. Por quê? Amanhã temos, na verdade, hoje. Hoje a gente tem um evento novo no FIFA, tá? Então eu devo gravar aí daqui a pouco. Tentando pegar as novas cartinhas. Então fiquem atentos, porque, mano, parecem cartinhas bem legais, tá? Bem legais mesmo. Novas cartinhas. Então, mais cartinhas pra gente caçar. E olha só, Jairzinho aqui é brabo. Ele é brabo. Tem até o Lucas Moura aqui, que também é brabo. O Garrincha, mas vamos botar o Jairzinho. E temos um trio de ataques de respeito, né? Ronaldinho, Mbappézinho e Jairzinho. Brasil tudo com hinho. A gente botou um hinho no Mbappé também. Hum, Lobotica? Só pra gente botar ele aqui. Só pra enfeitar. Porque depois a gente vai tirar esse homem daqui. E, rapaziada, não sei se vocês viram também o jogo do Manchester e Barcelona, né? É, o Barcelona não consegue ter sucesso em competições europeias. Tirando a La Liga, óbvio, né? Esses campeonatos lá da Espanha. Mano, o Liga dos Campeões, o Campeonato Europeu lá, o UEFA Europa League. Nossa, o Barça não vai, não tem jeito. Tudo bem que o Manchester, é, também é um time pesado de enfrentar, né? Tive azar ali de ter pego o Manchester. E olha só, mano. Falando em Manchester, eu lembrei do Casemiro. O Casemiro tentou enforcar esse cara aqui. Uma partida aí, ele foi expulso, tomou três jogos de suspensão. O Rouges. Então, não vou pegar ele. Vou pegar aqui outro cara. Só informação aleatória mesmo. Bora lá, zagueiro. Colibali, interessante, tem o Fofana. Cartinha nova do Fofana. Mas acho que o Colibali tá levando aqui, hein? Tem o Tomori aqui também, que é brabo demais. Falando de Colibali. Esse Colibali aqui, que é menções honrosas do Tote, é embaçado. Kimpemê? Não, Marquinhos. Eu tô gostando mais ou menos desses times, hein? Tô gostando mais ou menos. Não tô botando muita fé, não. Arnold ou Carvajal? Vamos de Arnold. Na esquerda. Tem que vir um cara bom agora, né? Depois de tanto cara mais ou menos, aí, pô. Tá. Cap de Vila, vai. Vamos ver se eu tenho sorte no gol. Isso parece um goleiro bom. Isso. Eu gosto desse cara aqui. Vocês estão ligados, né? Esse cara é bugado. Meslier. Mano, ele é bugadíssimo. Então, no gol, a gente se deu bem. O que eu precisava mudar aqui, gente? Meio campo. Certeza. O ataque tá pronto. A zaga dá pra levar, tá? Zaga com os laterais. O goleiro tá pronto. Agora, meio campo, a gente precisa mudar e muito. Então, vamos lá. Vamos tentar meio campo. Começando já pelo banco, no goleiro reserva. Vamos pegar aqui o Cobel. Outra coisa que eu posso fazer é trazer o Ronaldinho pra meio campo e botar um ponto esquerdo. Isso vai depender do nosso banco de reserva como é que vai sair. Vou pegar o Robertson. O Robertson tá até mais over. Ele tinha aparecido antes, né? Eu deixei o Cap de Vila porque ele é melhor defensivamente. Mas o Robertson também é bom, cara. Enfim, depois a gente vê o que a gente escolhe. Olha o Emerson. Tem aparecido esse Emerson, né? Tem aparecido. É interessantinho também. Mas tem um brabo do Tomoré aqui, velho. Vamos pegar o Emerson. Meio campo central. É isso que a gente tá precisando. Já começou ruim o negócio aqui. Deixa eu trazer o Kakerê. Uma dessa a gente bota ali de meio campo central. Bora e... Melhor isso aí. Temos o Robertson. Não me agrada. Tem o Mané. O Mané joga de ponto esquerdo. Então é isso. O Mané vai ser o nosso titular, muito provavelmente. E o Ronaldinho Gaúcho joga de meio campo ofensivo. Ainda assim, precisa de outro meio campo central. E aí a Doninha... Nossa, aí ouviu demais até, né? Caramba, mano. Eu vou ter que deixar o Pelé hoje, gente. Que triste. O Pelé hoje não vai entrar no time. Também dá pra botar ali de meio campo ofensivo, hein? Hum... O cara sempre achando um espaço pra botar o Pelé no time. Tem o Cruyff, que é monstro. Tá? O Cruyff. Não joga só de atacante. Não tem jeito. E o Gullit, que faz todas as posições do mundo, né? Meio campo central, meio campo ofensivo e meio campo... E o atacante. Cara, eu acho que o... Com dor do coração, eu preciso mais do Gullit hoje. Porque eu preciso de um meio campo aqui, cara. Eu tô precisando muito. Tá ligado? O Ronaldinho pode fazer a meiuca pra gente. Foi isso, Pelé. Mas se quiser aparecer aí, a gente escolhe de novo. Não tem problema. Vou botar o Filipe no time. Ó, a gente tá pronto. É só botar o Ronaldinho Gaúcho aqui. E o Mané lá na ponta. Cara, doeu. Mas eu tive que fazer pelo bem do time. Tive que cortar o Pelé. Triste. Tá, Dick. Vem pra cá. O que aparecer agora é bônus. Péssimo. Péssimo, péssimo. Vai aí. Manda pra um cara brabo também. Boa. Isso aqui a gente não pega de jeito nenhum mais. Tem um canseiro pra melhorar a lateral esquerda, mas vai. Tá ok a nossa lateral esquerda. O negócio é confiar agora no Cruyff. Então traz o Cruyff pra cá. Poderia ter aparecido o Pelé, hein? Poderia ter mandado o Pelézinho pra gente. Já que eu rejeitei ele, ele não quis mais aparecer. Falta uma cartinha. Ah. Vou pegar esse cara aqui mesmo. A gente vai ter que confiar no Triuinho, hein? Ronaldinho, Mbappézinho e Jairzinho. Os caras vão ter que carregar a gente. A gente tem bons jogadores aqui no banco, outros. Tem, mas eles são os principais, na minha opinião. Tudo bem que tem o Cruyff ainda, né? O Cruyff vai ter que arranjar um espaço pra ele aqui no time. Mas a minha ideia é trazer o Ronaldinho pra meio campo ofensivo, que ele faz essa posição. Notem ali. Botar o Manézinho lá na esquerda. E jogar assim com o time. E o Cruyff eu vejo a necessidade dele aí, tá? Achei que a zaga ficou ok. São bons jogadores e boas cartinhas. O Colibali aqui é o bom mesmo, disparado. Mas poderia ter aparecido outros carinhas mais apelão, né? E vamos ver o treinador aqui que a gente consegue. Mas a gente tem o trio do Inho. Ronaldinho, Mbappézinho e Jairzinho. Tem que dar certo esse trio aí, mano. Puta Guardiola. Vai ser o nosso comandante, o central pensante desse time. Vamos ver o que a gente vai arranjar no jogo. Rapaz, que time é esse, velho? Os caras tão com uma baita seleção ferrou pra gente. O trio Inho vai ter que brilhar muito. Agora vai ter também o Manézinho. Manézinho, Mbappézinho, Jairzinho e Ronaldinho. Vambora. Ih, o cara vai desistir? Ah, não. Pensei que ele ia jogar lá pra fazer gol contra. Chegamos aqui, já chegando pesado. Mas a bola ficou com ele. Já vem. Bola nas costas do Colibali. Tomou bola nas costas do Colibali. Rapaz do céu, quase tomando, hein? Não peguei o Pelé, ele já veio nervoso pra cima de mim. Ronaldinho, boa. Ai, errei, errei. Esse cara tem um Sócrates. Eu odeio jogar contra o Sócrates. Oh, boa. Deu espaço pro Jairzinho, hein? Ai, se faz. O cara joga no passe de bola. Caramba, mano. Como é que o Mbappé não ficou com essa bola, velho? Na moral. O cara joga no passe, ó. Tudo passa pra um lado, pro outro. Boa jogada do time agora. Mbappé pedindo a bola. Viu, ó. Puxadinha bonita. Tem o Ronaldinho aqui. Ronaldinho driblou. Ai, sentei o cara aqui, mano. Não, mano. Que passe foi esse? Não, tomando. Tomando. A bola foi fraquinha, velho. Meu goleiro bugado não pegou. Meu goleiro não pegou. Cara, não foi forte o chute, mano. Parece que foi em câmera lenta a bola indo no ar até. Olha lá. Ele levou. Tava com espaço pra bater. Tava pra pegar, gente. Não foi alta a bola também, velho. O goleiro ali ficou preso no chão. Vamos que tem jogo, né? Agora o povo perdeu essa bola aqui no meio campo também. Bora, Capo de Vila. O Ronaldinho passou. Ai, passou uma... Reperou. E eles perdem a cara a cara pra empatar. O Ronaldinho. Primeiro íon já fazendo diferença. Que golaço, mano. Caraca, velho. Solta a pinha do Ronaldinho, mano. A jogada foi de sorte. Como é, é. Mas o Ronaldinho ali sabe o que faz com a bola na frente do goleiro. Bora, bora, bora. Isso. Olha o Mbappé. Mbappé. Vamos. A gente deu um perdido nele. Mbappé já virou o jogo. 2x1. Mbappézinho. Falta o Corujairzinho agora. Olha o Filipe passando aqui, ó. Está impedido, será? Ah, Filipe. Ih. Entregou para o Mbappé. Que presente, mano. Que presente para o Mbappé. Aí pediu para tomar, né? Aí pediu. 3x1. Mais um do Mbappézinho. Quer cruzar, será? Chutou, mano. O que foi isso? Olha que ele está na pressão em cima sem a gente escapar aqui. Bora, bora. Mané vai ganhar no Thiago Silva, né? Vai. Boa jogada. Deu certo ainda. Ai, deu errado depois. Ai, cadê minha zaga? Boa. Conseguiu virar. Está tudo bem. Acho que não precisa nem do Cruyff por enquanto. Está bom. Está bom, time. Bora, Jairzinho. Boa, Jairzinho. Pronto. Não falta mais. Ronaldinho, Mbappézinho e Jairzinho. Completamos. Completamos o trio do I. Ele sempre volta para o goleiro, mano. Eu penso que ele vai desistir, vai chutar para fora. Ele volta para o goleiro e começa jogando lá de trás. Vamos tomar agora. Nossa, salvamos. Mbappé é embaçado na velocidade. Olha isso. Ai, tentei brincar. Tentei brincar. De novo, Mbappé. Está jogando muito. Olha o Ronaldinho. Que bolão. Jairzinho. Ai, bateu mal. Ô, Mbappé. Ô, Mbappé. Que isso. Mbappé na categoria 5x1. Vamos ver se ele vai voltar lá para o goleiro. Acho que desistiu, hein. Desistiu não. Está jogando. Está jogando. Está ainda aí. Está ainda aí. E não voltou para o goleiro agora. Olha a chance de ouro para o Miller, hein. Podia ter passado. Passou. Mas passou mal. Nossa, Ronaldinho humilhou agora. Jairzinho. Está livre. Vai soltar o pé. Como que não entrou, gente? Como que não entrou? Me explica aí. Isso aí foi muito gol. Mesmo de ele que salvou agora. Tira daí. Boa. Tem um giradinho. Já elezinho. Nossa, bagunçou tudo. Bagunçou tudo e se mandou. Boa bola. Ai, demorei de novo. Estou brincando demais. O time dele está muito ofensivo. Olha o espaço que a gente tem aqui para jogar, mano. Está impedido a sorte dele. Tinha sido um jogadaço. Bolão, bolão. Benzema Tote dele é tão bom. Quer dizer, Benzema Tote é tão bom, né, mano. Que até o time dele aqui que não está jogando bem faz a diferença. O Ronaldinho escapou bem. Bom, o Ronaldinho. Ai, não. Por que eu estou brincando tanto, velho? Tem um escanteio. Fazer o Ronaldinho para cá. Já deu um perdido. Mais um perdido. Aí eu preciso driblar mais. De novo o Ronaldinho destruindo. Boa. Marquinhos. Não deu para o Marquinhos fazer. Vai. Paulada do Mbappé. Mbappézinho. Para fazer mais um e finalizar, né. Está no 90 minutos. Ele vai desistir agora, mano. Ele vai desistir. Não tinha para onde, mano. Estava acabando o jogo. Mano, olha que ele estava com um timão, velho. Ele estava com um time absurdo. Mas não deu liga, né. O cara não jogou bem. Tinha Pelé. E notem que eu estou vendo aqui, ó. O Messi dele, nem sei se era o Messi normal. Mas o Benzema era o Tote. Apesar de estar parecendo 91 de overall. O Benzema era o Tote que eu tinha visto. Tinha um Miller aí com o Tote. E estava com um timaço. Mas o nosso trio de íon bateu ele. Não teve jeito. É isso, rapaziada. Amanhã teremos draft caçando novas cartinhas. Então, anota aí para não perder, beleza? Tamo junto e até mais. Ah, hoje tem a grande final da Champions no modo carreira também. Não perca. Mais tarde.